Nessa videoaula de hoje, você vai aprender a música Sosseguei, do Jorge Matheus Fala aí galera do TV Cifras, eu trouxe pra vocês um sucesso do Jorge Matheus, ok? Música bem fácil, tem poucos acordes, a sequência é bem interessante Mas eu dei aquela incrementada básica de sempre, tá bom? Então, voltada para o público iniciante, tá? E os solos pra galera que tá querendo passar pro intermediário E você tá me vendo com essa camisa maneiríssima Ó, a dica é a seguinte, vai lá no loja Cifras e adquira a sua Tem dessa, masculina, feminina, ok? E outras estampas em outras cores, então corre lá e adquira a sua, tá bom? Para começarmos, eu dividi essa música em introdução, verso, tá bom? Pré-refrão, refrão, solo, e aí temos repetições e final Música Tô virado já tem uns três dias Tô bebendo o que eu jamais bebi Não vou falar o que eu nunca falei É a primeira e a última vez Eu sosseguei Ontem foi a despedida da balada, desta vida de solteiro Eu sosseguei Mudei a rota e meus planos, o que eu estava procurando Eu achei Em você Se quer cinema, eu sou o bar perfeito Quer curtir balada, já tem seu parceiro Vou ficar em casa amando o dia inteiro Dividi comigo o seu brigadeiro E nessa vida agora somos dois, três, quatro, quantos você quiser A partir de hoje, eu sou o homem de uma só mulher Eu sosseguei Ontem foi a despedida da balada, desta vida de solteiro Eu sosseguei Eu sosseguei Mudei a rota e meus planos, o que eu estava procurando Eu achei Em você Se quer cinema, eu sou o bar perfeito Quer curtir balada, já tem seu parceiro Vou ficar em casa amando o dia inteiro Dividi comigo o seu brigadeiro Dividi comigo o seu brigadeiro E nessa vida agora somos dois, três, quatro, quantos você quiser A partir de hoje, eu sou o homem de uma só mulher Se quer cinema, eu sou o bar perfeito Quer curtir balada, já tem seu parceiro Vou ficar em casa amando o dia inteiro Dividi comigo o seu brigadeiro E nessa vida agora somos dois, três, quatro, quantos você quiser A partir de hoje, eu sou o homem de uma só mulher Eu sosseguei Eu sosseguei Então eu já passei para vocês as partes que nós vamos estudar E temos que lembrar, essa música está em Sol maior Então a introdução, a gente pode tocar com os mesmos acordes da música Sol O Ré com baixo em Fá sustenido Tem uma nona aqui embaixo Para quem não quiser fazer, pode fazer isso aqui É lógico, é uma técnica que não é muito natural para o violonista usar o dedão aqui em cima Mas pode fazer Eu não indicaria, mas eu fiz para vocês verem que dá para fazer Mas John Mayer faz, Eric Clapton faz, o Slash faz Então quem sou eu para dizer que não pode, tá bom? Então, o mais orgânico, o melhor para a mão é fazer assim Ou assim Tá? Mi menor com sétima e nona E o Ré Com nona Ou o Ré com quarta E o Dó com nona Essa é a sequência básica da música, tá? Fazendo isso aí, você não tem erro Aí eu fiz umas adaptações, né? Porque quem conhece a versão lá, que eu usei Ela vai utilizar um pianinho fazendo esse solinho aqui, ó O dedilhado básico é esse aqui, ó Pegou? Não, vamos fazer mais lento e acompanha na TAB, tá? A partir daí é feito um solinho Então, acompanha na TAB de novo, tá? O próximo acorde Tem a pestana e o formato do Lá Mas é o Ré maior Para quem conhece o Ré com pestana É esse aqui, tá? Então vamos lá O mesmo dedilhado E tem um solinho, ó E aí vem O pestana Alguém conhece como Mi menor aqui, tá bom? Tá? Pestana, mas o formato do Lá menor E vai ter esse solinho, ó E por último, o dó com pestana Que é uma pestana Mais o Mi maior E ao final nós fazemos Então, agora repetindo essa introdução Para quem não quer fazer esse solinho Então tem dois camaradas Ou tem alguém que está fazendo no piano O que você vai fazer no violão Você vai fazer isso aqui, ó Essa será a mesma levada do verso Para quem ficou ligado na versão Então, vamos fazer o lento E você acompanha aí, tá? Então, vamos lá Com essa parte que eu acabei de ensinar pra vocês Que é esse dedilhado com os acordes simples, né? Mais conhecidos A gente consegue resolver três partes da música A base da introdução sem o solinho do teclado O verso e o pré-refrão Só no pré-refrão que vai ter uma diferençazinha Que é o final, tá? A gente vai cortar um pedaço da sequência A gente vai fazer isso aqui, ó Tá? Vai fazer o sol E até o ré com baixo e fácil de ir Só isso E aí nós vamos pro refrão Que tem aquela levada característica Do sertanejo universitário Ou pra galera que conhece assim como batida É a mesma coisa, tá bom? Então, vamos lá É assim, ó Vou extrair uma só Pra você acompanhar nas setinhas E depois vou repetir tudo um pouco lento Não muito lento, tá bom? Pra você treinar comigo Então, uma levada só Um outro detalhe Vocês perceberam que aqui eu fiz com as setinhas Então, não preste atenção na mão esquerda Beleza Agora você vai prestar atenção na mão esquerda Porque a mão esquerda vai toda hora Aperta o acorde e afrouxa Ó Isso é que vai dar o diferencial do ritmo Ele precisa disso, tá? De aperta Solta o acorde Aperta Solta o acorde Ok? No meio da música Nós temos algumas pausas Ok? Alguns breaks no ritmo, né? Então é só ficar ligado onde é que é E retomar Em alguns deles Eu utilizei um recurso Que é o slide É um slide Que eu coloquei aqui na segunda casa Mas ele não tem começo nem fim, né? Mas nesse caso eu comecei por aqui Pela segunda casa Se você for até a décima segunda Ou até a décima Não tem muita diferença A outra que eu fiz Eu utilizei De qualquer lugar Também descendente Então você vai olhar lá na versão Se tiver dúvida Volta um cadinho na versão E vê onde é que eu utilizei Tá bom? Tem essas pausas E pra entrada do acorde Eu fiz isso, tá? Bom E aí vamos para o solo da música O solo A base É igual A toda parte da música Tá? Diferença Vamos ter uma pequena convenção Assim, ó E aí vai aquele solinho que eu falei, ó Depois disso Voltamos para a levada Que a gente já está utilizando na música, tá? Então eu vou fazer isso um pouco mais conectado Para você ver como é que é, né? A variação da mão direita Também é bem-vinda, tá, gente? Então não precisa seguir O meu ritmo a risca Aquela coisa ali, não É uma indicação Desse jeito já dá certo Mas você pode criar variações Como eu fiz agora Tá show? Então Seguindo O solo Ele é assim, ó Agora mais lento E acompanha na tábia aí, hein? E acompanha na tábia aí, ó E acompanha na tábia aí, ó E a partir daí A música só se repete Voltamos ao pré-refrão Refrão Duas vezes agora Uma vez com a batida E outra vez Eu retorno àquele dedilhado Da introdução, né? E o verso E o pré-refrão com o dedilhado Volto para a levada da música E aí vamos finalizar A finalização é igual à introdução Com um pequeno detalhe, tá? E depois eu vou para o sol Para finalizar a música Como vocês viram É uma música muito tranquila Mas tem algumas armadilhas Para quem está começando Então, ó Esse solinho do dedilhado Precisa ter uma pestana Bem afiada, ok? Tá? A pestana tem que estar Bem direitinho Para não dar aquele som Abafado Então É um treino Para quem sente dificuldade Em fazer Então Sugestão, tá? Dá uma malhada Com o próprio dedo mesmo Para poder pegar Toda essa parte Também conseguir coordenar Os dedos Porque precisa disso, tá? Coordenar a força Coordenar a movimentação Onde eu tiro força Onde eu coloco força Isso é interessante, tá? E aí, tá curtindo as nossas aulas? Então, não esqueça, tá? Dê um like Compartilhe e favorite E para quem não é inscrito Aqui ao lado Tem duas aulas de demonstração Para você conhecer o nosso material E também aprender cada vez mais, hein? Valeu, gente! Bons estudos E até a próxima!